Sexta-feira partiu, tô indo pra balada Vem vir abrir o porteiro, abriu o porteiro Cavalo Colombo, a maior nota que foi A maior nota que foi desse cavalo do Barretão Só na classe, vai catimbal Empatou, é pra quem gosta, é pra quem gosta, é pra quem gosta Aloncio Lousias, é pra toda a família Aloncio Lousias, de São Paulo Valido E eu acho que pode baixar um pouco agora o som Na música e na voz, lá nós vai matar a velha arada tudo Até eu não tô com carcula Baixa um pouquinho aí, caramba, o que que você viu? Vim que o cowboy que começou na liderança Fez a melhor nota de ontem Fez uma belíssima apresentação O animal corubado morou pra sair Depois da madrinhagem do naralto O animal sai, sai numa cadência bonita Levantando a garota, escociando